Isaías capítulo 6, do versículo 4 até o versículo 7 E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram um rei, o senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Ok, então ele se encontra agora diante do trono do senhor. Eu vi o senhor, assentado no alto em sublime trono. Só que de repente ele olha para o seu próprio estado, e ele diz, Ai de mim. Por quê? Sou um homem de impuros lábios. E os meus olhos viram um rei, viram o senhor. Em outras palavras ele estava dizendo, agora eu estou perdido. Eu estou diante do grande Deus. Eu sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Quando ele reconhece os seus erros, imediatamente um anjo voou. Foi um anjo ou foi um serafim? O serafim. Voou para mim com a brasa tirada do altar com tenaz. A brasa viva. E o que o anjo fez? Tocou com a brasa nos lábios de Isaías. E ali ele foi purificado. E o seu pecado... E o seu pecado... Perdoado, purificado. Tanto que quando lá na frente, depois dos próximos versículos... Quando a Bíblia diz assim, o senhor disse... A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele não pensa três vezes. Ele olha para si e diz... O meu erro está nítido diante de Deus. Mas ele me purificou. Me santificou. Me limpou. Então, senhor, não tenho mais porquê... Ficar remorrendo o que aconteceu. Erguer a minha cabeça. E continuar a marchar. E dizer... Eis-me aqui. Envia-me. Deus não colocaria esta palavra no meu coração por acaso. Deus está falando para alguém nessa noite. Não importa o que aconteceu. Se coloque de pé e diga... Eis-me aqui. Envia-me a mim. Reconheça os erros. Em terceiro e último lugar. Sendo fiel. Como Daniel. Daniel 6, versículo 10 e o versículo 11. Meu Deus. Meu Deus. A única maneira de viver eternamente. Sendo fiel como Daniel. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E treze vezes no dia se põe de joelhos. E orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, o que que Daniel fez? O que que Daniel fez? Orou. Agora, olha aqui para mim. Podia orar? Sim ou não? Foi Deus quem decretou isso? Não. Daniel decidiu manter-se fiel a Deus. Rodeado de corrupção. Rodeado de engano, de pecados, de propostas. Mas ele decidiu manter-se fiel ao Senhor. Mesmo com o decreto assinado que o levaria para a cova dos... Ele sabia que se os leões estavam em jejum, o esperando para o devorar, Ele servia o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Jutá, que lhe daria o livramento da boca do leão. E assim aconteceu. Eu finalizo com Mateus capítulo 10, versículo 21, que diz, Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Eu finalizo as minhas últimas palavras dizendo, Para quem está no tempo, E para quem está sendo alcançado por esta palavra, O mundo espiritual é real. Assim como a cidade santa, como o céu existe, O Hades, o inferno também existe. E não é a vontade de Deus que nós vá para o inferno. Não é a vontade do Senhor, não é o seu propósito, Até porque o inferno não foi criado para o homem, Mas para o diabo e os seus demônios. Ele marcou esta noite para dizer que, Depois da morte segue-se o juízo, Mas enquanto nós estamos aqui, Nós precisamos decidir, A quem nós queremos e vamos servir. Por mais difícil que seja, A situação que você está vivendo, A fase difícil que você está enfrentando, O processo que você está atravessando, Não abra mão da tua comunhão com Deus. Não abra mão da tua fidelidade com Deus. A tua família precisa de você. O teus filhos precisa de você. O teu cônjuge precisa de você. A tua parentela precisa de você. Que sejamos o oposto do que o rico foi. Porque se a nossa alma for conduzida ao inferno, Não vai adiantar a gente clamar por misericórdia, Por perdão, E nem para que alguém venha avisar os nossos familiares. É noite de reflexão. A parábola de Rico e Lázaro, Destaca além das nossas, Das nossas, Das nossas visões limitadas e humanas. Jesus estava trazendo um alerta. Aconteceu com este homem rico. E a história se repete na atualidade. Como está a nossa comunhão com Deus? Tem momentos que o adversário de nossas vidas, Ele cria situação, Circunstâncias para tentar nos fazer parar. Mas nós não vamos parar. Nós não vamos recuar. Nós não vamos retroceder. Lute pela sua família. Lute pela sua família. Lute pelos teus. Deus marcou esta noite para dizer para você, A história não acabou. O diabo pensava que havia vencido, Mas não venceu. A tua história não termina assim, Diz o Senhor. Você vai se colocar de pé. Vai marchar. Vai avançar. Vai prosseguir. É que a cabeça, mulher de Deus. É que a cabeça, homem de Deus. O tempo da vitória chegou. Você vai vencer esta batalha. Por um minuto, levante a sua mão e glorifique a Jesus. Adore a Ele. Sinta a presença dEle nesta noite. O inimigo está investindo pesado, Para conduzir a minha vida, a tua vida, a nossa família, ao Hades. Para conduzir a nossa alma ao inferno. Mas não vai conseguir. Porque nesta noite Jesus marcou, Para trazer o alerta a nós dizendo, Desperta. Acorda. É hora de se levantar. É hora de se erguer. Você não vai desistir. Você não vai desistir. Você não vai desistir. Tira do teu caminho tudo o que te impede de se aproximar de Deus. Tira os impedimentos. Tira as muralhas. Tira os obstáculos do caminho. Passa adiante. Prossiga avante. O inimigo não vai engessar você espiritualmente falando. Não vai. Não vai. Não vai. É preciso entender as artimanhas do adversário, irmão. Ele não está brincando. Ele não está brincando. Antes ele manifestava. Antes ele manifestava. Agora ele não manifesta mais. Ele está agindo camuflado. Causando discórdia. Causando contenda. Causando divisão. Causando frieza espiritual. Mas aqui não, Satanás. A igreja viva está de pé. Embasada na palavra. Vivendo na palavra. Buscando na palavra. A santificação. A fidelidade. Marcha. 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 Prossiga. Porque a vitória vai chegar. A vitória vai chegar. Diz o Senhor. A vitória vai chegar. A vitória vai chegar.